Quão grande Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Com o esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Por gerações ele é O tempo está em tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Três se formam em um Filho, Espírito e Pai Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Eu cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Sobre tudo o nome é o meu Deus Tu és digno do louvor Eu cantarei Quão grande é o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Quão grande é o meu Deus Eu cantarei Cantarei quão grande Ele é grande Meu Deus Todos são de ver Quão grande Quão grande É o meu Deus Eu cantarei Quão grande é o meu Deus Pão grande é o meu Deus Cantarei Pão grande é o meu Deus Todos ao te ver Pão grande é o meu Deus Pão grande é o meu Deus Cantarei Pão grande é o meu Deus E todos ao te ver Pão grande é o meu Deus Pão grande é o meu Deus Cantarei Pão grande é o meu Deus E todos ao te ver Pão grande é o meu Deus Pão grande é o meu Deus